Foram cumpridos 5 mandados de busca e apreensão, 4 em Goiânia e 1 em Cidade Ocidental, no entorno do Distrito Federal. Os alvos são suspeitos de integrar em uma associação criminosa, especializada na venda ilegal de imóveis, sem o conhecimento ou participação dos reais proprietários. Até o momento, seis vítimas procuraram a Polícia Civil, mas o número de compradores lesados pode ser bem maior. Nós verificamos que eles estão escolhendo, preferencialmente, imóveis vinculados a inventários. Quando há imóveis com pendência junto ao Poder Judiciário, eles aproveitam desse óbvio para negociar e passam a atuar como se proprietários fossem. As vítimas só descobrem que caíram num golpe no momento em que vão registrar a escritura, depois de já terem passado, em alguns casos, até 50% do valor do imóvel ou lote. Para enganar os compradores, os criminosos contaram com o auxílio de um servidor público efetivo da Secretaria de Finanças da Capital. Segundo o que apurou a Polícia Civil, esse servidor, que é assistente da gerência de cobrança administrativa da pasta, era o responsável por providenciar toda a documentação dos imóveis utilizados para aplicar os golpes. Ele também repassava informações sigilosas e agilizava processos, o que facilitou a vida dos corretores que aplicaram os golpes. A polícia comprovou que o servidor público identificado como Renato Nascimento Alves favoreceu o grupo com a emissão de documentos como ITBI, ISTI e nada consta de imóveis, além de dar agilidade na emissão de alvarás de funcionamento, sempre mediante pedidos de pagamento, como mostram conversas em aplicativos de mensagem, encontradas em um dos celulares apreendidos. Para cada intervenção criminosa, o servidor recebia de R$ 300 a R$ 500, muito abaixo do movimento financeiro do grupo, que pode chegar a casa de milhões. Em setembro do ano passado, Renato manda a mensagem fez, recebeu, deixando claro que fez o favor pedido e agora deseja receber. Em outubro do mesmo ano, o membro do grupo que fazia contato direto com as vítimas encaminha dados de matrícula de imóveis, solicitando a Renato que lhe envie o nada consta, para que a vítima acredite que está fazendo o negócio sem nenhum impasse judicial. A maior parte dos imóveis estão incluídos em processos de inventário. A polícia acredita que o servidor participa dos golpes desde 2021. Eu verifiquei que desde o ano de 2021, ele vem repassando informações para essa associação criminosa. E a cada processo administrativo, a cada documento, ele cobrava quantias, que não eram quantias tão altas, mas quantias para que ele pudesse ali dar agilidade, dar aquela facilidade, muitas vezes fornecendo documentações e informações que só poderiam ser entregues aos legítimos proprietários ou a pessoas que possuíssem procurações dos imóveis. Mas ele, como facilitador, infelizmente, acabou deixando de se levar aí por um dinheiro fácil. E a cada caso, até verificamos que as quantias cobradas por ele não eram tão altas. Mas, infelizmente, ele foi por esse caminho aí e se perdeu. Motivo pelo qual foi alvo hoje de busca. Estivemos na casa dele dando cumprimento ao mandado, estivemos na prefeitura. Foram cumpridos os mandados na residência do servidor e na Secretaria de Finanças, no Paço Municipal, na casa de um empresário em um condomínio fechado de Goiânia e na residência de outro envolvido, na região do entorno. Um tabelião do estado do Ceará também é investigado por supostamente ter fraudado uma escritura. Esta já é a segunda fase da operação. Em junho, cinco pessoas que atuavam diretamente na venda dos imóveis já haviam sido presas. A investigação teve início após a suspeita de fraude na venda de lotes no setor Chácara-Rio Branco, região sudoeste de Goiânia. Estão sendo apurados os crimes de estelionato, associação criminosa, falsidade documental e corrupção ativa e passiva. E agora nós vamos analisar se há outros servidores efetivos. Em algumas conversas que nós verificamos no aparelho celular de um dos alvos presos anteriormente, com autorização judicial, analisamos esse celular e vemos que ele fala que muito dos processos em que ele buscava agilidade, buscava obter informações, ele falava que ia conversar com outros servidores que não dependiam dele. Então nós temos que verificar ainda se há envolvimento de outros servidores da prefeitura.